Esse canhão aqui ó, esse canhão aqui ó, ó, ainda tá funcionando a manivela aqui ó. Vamos ver essa área aqui, essa área aqui ó. Ah, botaram aqui umas trincheiras, mas dá para passar. Aqui dá para passar ó. Isso aqui é camburão ó, o camburão, esse camburão, se ele vem com uma faixa branca carrega água, se ele vem com uma faixa vermelha é porque é combustível, pode ser a gasolina ou o óleo diesel, óleo diesel. Vamos dar uma olhada aqui ó. Esse aqui é o estojo, é o estojo, deixa eu ver, geralmente vem marcado aqui ó, é o estojo do 105 milímetros. Sempre vem marcado aqui ó, estojo 105 milímetros. Aqui está simulando, está simulando a artilharia e aqui você tem ó, essa daqui é do morteiro, essas outras aqui eu já não sei, mas essa aqui é do morteiro. Ó, material, material e aqui a cobra fumou.